O governo decidiu prorrogar por mais 50 dias o programa Desenrola Brasil de renegociação de dívidas para quem está inadimplente. O prazo terminaria dia 31 de março e agora vai até o dia 20 de maio. Acompanhe a reportagem do Sidney Cardoso. Pela segunda vez o governo vai prorrogar o programa Desenrola Brasil, programa de renegociação de dívidas de pessoas físicas inadimplentes. A prorrogação vale apenas para a faixa 1 do Desenrola. Destinada a pessoas com renda de até 2 salários mínimos ou inscritas no Cade Único e com dívidas de até 20 mil reais. Para fazer a negociação, basta acessar o site desenrola.gov.br ou o portal da Serasa Limpa Nome, que também direciona o usuário para a plataforma do programa. Para acesso ao Desenrola diretamente pela plataforma desenrola.gov.br, é necessário ter uma conta gov.br. No entanto, a conta não é necessária pelos canais parceiros. Os débitos do Desenrola podem ser negociados também nas agências dos Correios. Os descontos na plataforma do Desenrola são de 83% em média e, em alguns casos, chegam a ultrapassar 96%. Os pagamentos podem ser à vista ou parcelados, sem entrada e com até 60 meses para pagar. Mais de 700 empresas participam do mutirão, entre bancos, financeiras, comércio varejista, operadoras de telefonia, concessionárias de água e de energia. E aí E aí Obrigado.